salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty o ar zone 2.0 para mostrar nossas habilidades de novo é minha primeira partida no dia tá rapaz não vem criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou novo mesmo deixe seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partir daqui e lembrando que todo dia tem videozinho de de call of duty no canal em auto level 56 já é louco bicho bruleto 57 na verdade 57 me chamou para o grupo vai lá em do lado de parte de batalha vai ter personalizar evento vai em evento isso aí é lá para você ver eu tenho 48 eu tenho nem eu preciso de 150 para poder pegar esse golpe veneno que eu quero o rastreador mortal tá ligado cadê o rastreador mortal do lado do golpe veneno e eu quero pegar a rei de caça aos troféu que é meu negócio dele mortal é o que mano é ele é o contador de kill por exemplo se a equipe ele não arma toda pessoa que você matar aumenta um entendeu você sabe quanta pessoa você matou com aquela arma ah cara vamos entregar esse trem aqui cara bora choque bora pegar esse trem aí cara eu pego é no dmz é mais fácil mano então vamos a partir dmz para ver se é fácil mesmo que é mano cai com um gringo tá ligado tá calma aí te convidei para você entrou aí entrei coloca o dmz mas coloca aquele mapinha pequenininho tá ligado série mundial do arzoni que é isso aqui detalhe da série mundial do arzoni que é isso aqui detalhe da série mundial do arzoni tipo você vai para essa localização a gente coloca o mapa pequenininho lá tá ligado o verdinho não coloca o grande não ah tá nossa mandei outro lugar tá comigo aqui ó não é ou então vou morar perto da na central no morro da central ali do lado da igreja o mapa pequenininho né a igreja um pouquinho só para cima tipo umas três casas isso isso pequenininho da short ah é mais fácil que a gente já pega e quita que o máximo é 12 por partida a gente pega e já pega o avião entendeu já mexe o pé entendeu tem confirmar aí tem a igreja ali aí tem umas três casas para cima da igreja a igreja que o joão vai você vai entendeu morar ali quantas casas que tem ali para baixo vai mano começa tem uma arma não tem arma ó tem um jeito de fazer arma aqui peguei minha arma tu vai lá e consegue criar uma arma entendeu é eu peguei eu peguei o minho aqui vamos embora então bora né o dmz aí tu mata os gringos e pega tá ligado matando o gringo fala Matias fala comigo cara e eu e eu não tem que dar com nós aí é um corno chamado Matias MR salve Matias MR tudo bom meu bumbum na sua mão Ixi Ixi lá ele para com essas coisas cara de Havanha nascer caímos a venha nasce precisa passa e eu já saio demora para entrar né é estranho não demora isso tudo não acho que entrou mesmo vai começar em 20 20 19 18 17 mas a minha já iniciou não então aperta essa que é Boas-vindas ao dmz explorem pegue inteligência e saqueiem para ter acesso a novas missões a ameaça é grande se preparem foi é fácil você vai matar um outro cara tu vai ver as moedas tu vai pegar essas moedas e tu vai levar essas moedas para aqui onde eu vou marcar ó tá bom aqui ó esse negocinho aqui ó esse negocinho aqui ó estação de transmissão de troféu esse bagulhinho aí ó o que vai ser essas isso tá vendo que lá embaixo tá escrito lá embaixo onde tem seu bagulho de massa troféu coletado o máximo é 12 tem que pegar 12 e entregar lá entendeu ó já tem um aqui ó pega aqui ó eu entendi coisa boa aqui bora é uma ter espalhado aí pegou não subiu um lá não quero não tranquilo a noite tá falando com alguém doido vambora cara eita que isso ai meu deus tá ligado tá ligado tá ligado sei lá que é caro para vender que é mais para vender então me encher tá ligado enfim calamari sto levando um tiro aqui levando um tiro assim erfolg drei burritos torwart um tiro agora Aí ó, já tô com quatro moedas, aí eu já vou lá e já vou dando ela, tá ligado? Ah, garantir as quatro pelo menos. Isso. Ah, cara, até o bichinho mesmo. Tô facinho, cara, é bem facinho, é daorinha também. Quando você mata um player, dá muito mais, dá umas cinco moedinhas. Eu não sei se cai todas as moedas que o cara perdeu, tá ligado? Vou te trancar esse forte aqui, hein? Outra uma, a atividade aumentou na área. Atenção total. Gira! Me acertaram! Olha a caixa lá, tem um bagulho lá, o level 2 lá. Um colete, né? Você tá com um colete level 1 aí, né? Eu taria a inimiga. É de que ela deu forte, Satinho aí. Descópio! Hum, tem cara aqui. Tem cara aqui. Nossa, matei todo mundo. Entrou no time aí que ele tá falando loucura estou com a minha cara você fala tem uma metralhadora tem inimigo aqui oi tu é cego ou tu finge de cego eles me acertaram não alguns vão te dar dinheiro eu consegui já entreguei oito entregou 8 caramba 8 moedinhas e isso foi entregar 3 aqui cadê aqui ó o Matinho morreu ali ó vou lá salvar ele mas ele morreu lá dentro Morreu, um player matou ele, morreu lá dentro da torre. Dentro da torre. Não sei se faz morrer. Ah não, cara, vou lá salvar ele lá, cara. É um player mesmo? É, foi player, porque matou e finalizou. No DMZ os gringos não finalizam. Tá vendo que tem gente falando? Eu dei aqui onde, que eu mutei, os caras não me escutam. Ai, caralho. É mesmo, cara? Tá aí, cima lá, no prédio. O banheiro foi atribuído a um novo esquadrão. Amiga, vamos nisso. Tá da onde? Aí, os caras estão falando comigo, cara. Vamos fazer parceria, parceria, rapaziada. Parceria, eu não vou te matar, eu não vou te matar. Eu tô atrás de você, eu não vou te matar. Ó, eu aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Eu não vou te matar, eu não vou te matar. Só cabe mais um, pô. Só cabe mais um aí, cara. Como assim, cara? É porque a gente já tá em cinco. Ah, que mito, cara. Que mito, cara. Vocês mataram meu amigo. Vamos lá, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Não vai embora não. Deixa eu entrar aí. A gente divide as equipes. Ah, ele mataram o cara. Ah, porque tem uns estrangeiros aqui, pô. E como é que você vai entrar? E como é que você vai entrar ali? Um cara ali. Mataram eu. É um amigo meu. O que ele faz ali? É da minha equipe. Ah, mas eu... E aí, como é que a gente vai fazer? Tem um grupo, então tem eu e o Ítalo. Também eu e o Ítalo. Não, então, eu entro no teu grupo, acerta aí. Então, esse cara tá mirando ninguém. O cara tá mirando ninguém. Vou matar ele. Oh, oh. Me encar, me encar, me encar. Como é que você vai entrar? Como é que você vai entrar? Eu já mandei convite, né? Aceita aí. Aceita aí. Aceita aí. Aceita. Aceita aí. Mateu, mas ele não. Não, não. Não kill. Don't kill. Don't kill. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Oh, louco! Oh, louco! Os caras são fodas. Ai, eu tô cheio drinho, cara. Os caras são fodas, mas quando eu não atirar os caras duram. É foda, né, véi? É foda mesmo. O cara é fora. Pode pagar. Nossa, que cê. Bem-vindo ao DMZ, Italo, onde você não pode... Ah, o cara ia entrar pro nosso grupo, tá ligado? Aham. Porque cê viu que o nosso grupo todo mundo tinha morrido? Vi mesmo. Aí quando cê acontece, dá pra entrar no grupo. Caralho. Aí quando cê entrega, cê viu que subiu seu banco de troféu? Vi. Oi, Italo. Oi, e aí, cara? Bora agora? Bora. Escuta, escuta. Eu já estou na tua sala, ou como é que é? Mano, então não venha criar expectativa com a minha pessoa, porque eu sou noob mesmo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, e lembrando que... E aí, cara?